Estamos aqui de volta, agora nós vamos tratar dos tiros, nós vamos criar utilizando o plugin TrapCode Partícula. Então a gente tem esse ponto aqui em que a gente vê a faísca ali, o fogo saindo da arma, nós vamos aproveitar esse momento aqui. Eu vou criar um novo sólido, que eu vou nomear de tiro. Vou colocar aqui em preto, só para não misturar. E vou diretamente em efeito, TrapCode Partícula. O primeiro aspecto que a gente tem que levar em conta aqui é justamente a posição do emissor dessas partículas aqui. Ponto de emissão. As partículas são objetos 3D, mas a inserção delas não é feita pela propriedade de posição normal do layer. Ela tem que ser feita através do emissor. Então nós vamos operar aqui. Vamos, antes de mais nada, definir o ponto. A gente tem que pegar aqui a coordenada Z desse objeto aqui, que é o soldado. Então eu vou selecionar ele. Eu vou selecionar P. Então a coordenada Z da partícula tem que ser menos 367. Eu vou copiar isso aqui. Vou no layer da partícula. E vou colocar o position Z aqui e vou colar. Porque isso vai influir no paralaxe. Quando a câmera mover, essa partícula tem que estar no mesmo ponto. E no restante, a posição X e Y, a gente vai fazer manualmente aqui. Então eu vou colocar exatamente no ponto em que ele atira. Sai a faísca ali. Então essa posição tem que estar aqui. E agora nós vamos fazer as alterações necessárias. Eu vou colocar isso aqui como direcional. E nós vamos colocar a velocidade em 2.300. E nós vamos tirar todo o spread. Quando a gente tira o spread, elas viram um feixe. E agora é uma questão da gente ajustar a direção. A gente vê que a direção está indo para o lado errado. Então eu vou voltar aqui para o ponto onde sai o fogo da arma. E a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou zerar a emissão de partículas. As partículas vão ser emitidas justamente na hora em que o fogo aparece na arma. Então a gente retorna aqui. Eu vou marcar um keyframe. Eu vou para o frame onde tem o fogo. E vou marcar aqui o número de partículas. Vamos colocar 500 partículas. Ser emitida nesse segundo. E vou pressionar U aqui. No próximo quadro, a gente já vai zerar de novo. Ou seja, só vai emitir 500 partículas ali. E depois elas vão embora. Então você já vê que elas estão indo na direção errada, mas elas estão aqui. Eu vou aumentar o tamanho delas. Nesse ponto a gente pode aumentar aqui o tamanho da partícula. Eu vou botar a vida em 15 frames, que dessa forma ela está maior que a duração da composição. E nós vamos aumentar também o tamanho das partículas. Eu vou botar... Deixa eu ver aqui. A gente vai no olho mesmo. Vamos botar, antes de mais nada, aqui em striclet. A gente tem um visual mais parecido com o laser. Então a gente vê que o tiro está saindo na direção oposta. Nós temos que corrigir agora esse vetor. E aí para isso a gente vai voltar aqui na orientação. Aqui a gente vê essa orientação. Agora já parece que ela está saindo no lugar certo. E a orientação, deixa eu ver se existe, também pode ser um pouquinho alterada. Angulação. Não. Estou muito para cima. Tem que ser na direção da pistola. Com isso a gente consegue a simulação do tiro. Agora a gente pode trocar a cor. Colocar um pouco mais próximo do azul. Isso fica a gosto do cliente. E eu vou colocar também o efeito de glow. Eu vou em Stylize. Glow. Que vai dar mais vida aqui às partículas. E aí a gente pode reduzir a duração do layer aqui. Para ter mais controle. Porque vão ser vários tiros. Vou pegar aqui. E eu vou ter uma duração pequena. E nós vamos duplicar. Esse layer. E sincronizar de novo. Onde tiver mais tiro. Olha o segundo tiro agora. Logo após a passagem do que está correndo. Então eu vou dar Ctrl D. E vou trazer o layer aqui para frente. Então eu tenho o segundo tiro aqui. Mas eu tenho que ter mais duração aqui. Para o tiro poder seguir. Vamos ver se tem mais tiro. Acho que tem mais um tiro sim. Não estou conseguindo achar aqui. Ali. É rápido. Então a gente às vezes perde. Ok. Então eu vou copiar isso aqui. Mais uma vez. Se você quiser corrigir. A posição. A posição. A posição. Subir aqui na base do frame. Page up. Você pode corrigir. Que a câmera moviu um pouquinho. Pode botar no ponto exato. Mexer na ondulação. Para ficar igual ao do cano. Para ficar realmente realístico. Então com isso a gente. Consegue fazer o tiro. Que sai da pistola do soldado. E a gente pode também. Fazer outros tiros. Vindo na direção do corredor. Como se tivesse alguém atrás da câmera. Ao tirando. Vamos fazer então um deste. Mas antes disso. Eu achei mais um fogo aqui. Eu sabia que tinha mais um. Então eu vou duplicar. Eu vou trazer para cá. Então a gente tem mais um tiro aqui. Perfeito. Então agora sim. A gente tem. Os quatro tiros dados pelo soldado. E agora nós vamos duplicar esse layer. Mais uma vez. E a gente pode colocar onde quiser. Porque como a gente não tem. A pessoa. Que atira. Mostrando. A gente pode colocar o tiro onde a gente quiser. Então a primeira coisa que nós vamos fazer. Nós vamos. Pegar o ponto de emissão desse layer. Deixa eu. Abrir aqui. Pressionar U. Para ver onde estão os keyframes. E aqui o ponto. O ponto de emissão é esse aqui. Então. A gente vai. Colocar onde a gente quer. A emissão. Vou colocar mais para baixo. Vou descer. E eu vou trazer em Z. Para fora. Para atrás da câmera. Só que antes. Eu vou corrigir. A rotação. Y. Eu quero esse tiro apontado para lá. Então com isso. A gente tem. Esse movimento aqui. E ele está saindo para cima. Eu vou zerar aqui. A rotação X. Para ele sair para frente. Então eu tenho o tiro indo. Até onde eu quiser. Lá na frente. E aí. Basta eu. Duplicar isso aqui. Quantas vezes eu quiser. Se eu quiser fazer um tiro. Saindo de uma posição diferente. Basta. Puxar aqui. Em X e Y. Faz tiros vindo. De direções diferentes. E isso aumenta aí a. A dinâmica da cena. Correto. Basta duplicar. Quantas vezes quiser. Control D. Ainda mais para frente. Eu não vou nem precisar de trocar a posição. Porque a própria câmera já andou. Então vou fazer mais um aqui. Porque depois nós vamos sincronizar o efeito. Só no ar. Então você pode a gosto aí. Colocar quantos tiros quiser na cena. E é interessante. Porque como o tiro vai ter efeito sonoro. Dá vida a cena. Então essa aí é a ideia toda. Com isso a gente conclui aqui. Toda a parte de efeitos visuais. Como que a gente encaixa. O grande desafio desse tipo de projeto. É você pegar elementos independentes. E mesclá-los. No sentido de criar uma verdade. Dar uma veracidade ao ambiente. Então cada coisa que é somada. Quando você coloca esse soldado correndo do fundo para dentro. Quer dizer. Você dá uma espacialidade. Que ajuda a vender a noção de espaço da cena. E os tiros também. Quando eles sincronizam com a câmera. E as posições são realísticas. Tudo isso ajuda a vender o realismo da cena. Então eu vou fechar por aqui. E no último segmento. A gente vai simplesmente colocar os efeitos sonoros. Para isso a gente pode renderizar. Eu prefiro fazer um render agora com tudo. Um novo render. Eu vou selecionar a composição aqui. Eu vou em Add to Render Queue. E eu vou simplesmente nomear aqui para. Ambiente final sem áudio. Vou salvar. Vou pressionar Render. E vou deixar renderizar. E vou retornar aqui. Quando estiver pronta a cena. Então eu vou levar ela. E agora? E aí